Fala galinha, beleza? Olha o que chegou aqui na Space Arts hoje que nós estamos customizando em fibra de carbono essa tampa de admissão aqui de uma BMW e vocês vão acompanhar um pouco desse processo aí vamos lá? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! E aí galera! Vira que bacana, né? Bonito, ficou no carbono já invernizado pegou aí em toda a extremidade da peça só não aí embaixo, porém fica escondido essa parte então tá aí mais um vídeo aí mostrando um pouco da técnica da TP bem bacana, vai ficar no carro do cliente depois de montado eu posto aí nas suas redes sociais a tampa lá, né? Dá vontade no carro, vai ficar bem bacana e vocês conferiram aí a forma certa de fazer o mergulho beleza galera? Mais um vídeo aí da equipe Space Arts valeu!